Fala galera do canal do Mineirinho, vocês estão bom por cá o comedor de queijo master cumprimento senhores com a santa paz de Deus galera vamos trocar ideia aqui nós dois eu vou explicar para vocês o porquê que eu acho que isso não funciona né mas seguinte como eu tenho filho para criar a gente tem oficina tem as contas boleto não espera né eu virei para o cliente falei ó não não tem garantia não não tem garantia não tem como eu dar garantia de serviço e não tem como na verdade eu já falei para o cliente que eu não dá garantia nem devo sair de dentro da oficina e já tá arquivado na OS né para isso que tem a OS da MotoKey a MotoKey é melhor aplicativo para OS do Brasil vou deixar o link na descrição do vídeo e bora para o vídeo galera é o seguinte o cliente comprou o pistão novo tá vendo aí ó pistão novo comprou 6 pistão novo ó motor cume série B pronto comprou 6 pistãozinho novo comprou a biela só sei que isso aqui ficou 2.600 reais certo só comprou joguinho de anéis também ó 6 joguinho de anéis também só que é o seguinte deixa eu falar para vocês o seguinte não vai resolver muito porque ele pediu né ele pediu só para a gente fazer uma limpeza e lixar e lixar lixar mais ou menos ó mas não vai ter nem Bruni não teve jeito porque não tem uma máquina aqui no Sinop não tem uma máquina que vem cá Bruni nem Bruni não teve jeito só que não vai ter uma uma comprovendação eficiente infelizmente não vai ter um bom resultado certo aí por opção do cliente a gente faz conformando o cliente vai estar lá vai pôr o cabeçote vai montar vai funcionar vai só que vai prestar não vai prestar então pessoal e antes de abrir o motor muita consciência e se abrir motor é uma caixinha de surpresa não tem como se falar assim eu vou abrir o motor vai ser só isso se abre o motor o motor é uma caixinha de surpresa viu principalmente esses assim ó que a camisa seca porque o camisa seca é mais complicado que o camisa molhada porque você não troca os kits né você não troca os kits você não troca você tem que encamizar reabrir levar na retífico para poder estar encamisando aqui as capas das bronze das biel as seis capas das biel e agora é montar e torcer para que ele rode pelo menos a safra que ele falou que precisa que rode três meses que aí depois que fizer a safra ele para para poder fazer a manutenção correta porque esse caminhão é de algodão né é um caminhão de algodoeira então ele precisa de fazer de preciso fazer a safra certo galera uma dicasinha rápida aqui ó sempre quando for montar os anéis tá procure o inscrito nesse que não vai dar para ver que ele é cromadinho tá procure o inscrito tá esse inscrito lá ó é o top não sei se estão vendo ó top ó deu para vocês ver né esse topzinho ali ó esse top é aí ó consegui esse top é para cima tá todos eles têm inscrito todos tá todos eles têm inscrito ó até esse outro tá o pistão ó vou ensinar para vocês o mandado o pistão é para frente certo aqui ó para frente com a seta para frente se você precisar de cortar no pistão aí não vai ter a marca esse caroçozinho que tem no pistão é para o lado do volante então você cortou no pistão você ficou na dúvida olha aqui ó você vai ver que ele tem esse caroçozinho para o lado do volante aí é só montar ele para o lado do volante que você vai ter sucesso tá vendo aí que você vai ter sucesso ó todos eles ó tudo do lado do volante certo ali tá o parte e agora o marquinhos já vai começar a montar já vai começar a montar dessa forma o marquinhos olha aqui o marquinhos é deixa eu falar para você qualquer que você tá achando de montar serviço desse jeito uma porcaria vamos ser sincero aos fatos é um serviço sem garantia o dinheiro que você dá garantia no serviço desse foi avisado né avisado foi o que que você acha que que você acha do rendimento perdi de tempo eu também concordo isso aí é a famosa economia besta barato famosa economia vai sair caro depois vai sair e vai ter gastar com pistão de novo com anel de novo de novo junta de novo junta de novo é por conta do cliente né a gente atende o cliente pede só que tem os termos é assim no laudo sem garantia isso não tem problema depois porque que acontece a gente tem boleto para montar igual teve muito escrito fosse não monta não sei o quê mas só que a gente tem boleto para pagar tem conta para pagar se a gente não montar o cliente que enche daqui outro vai monta ganha o dinheiro sem garantir pronto a gente precisa ganhar o dinheiro obrigação da gente a gente fez que foi orientar e nos assegurar com o vídeo verdade então galera se o profissional falar vocês tem que fazer dessa forma faz porque se não fazer é dor de cabeça é isso aí então vamos torcer para que pelo menos ele faça a safra beleza é isso aí galera nós vamos ficar por aqui que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe vocês grandiosamente tudo posso naquilo que o Fortalece e até para vocês E aí vocês